Fala galera, vincionaria beleza? Galera, hoje a gente vai gravar mais um caçador pra vocês, a gente vai ir numa lenda, que eu já devo ter contado em um vídeo pra vocês, eu vou dar resumidamente nela. Tinha uma pessoa, um cara, que invadiu, é, não sei se essa palavra é certa, ele entrou na casa e aí o dono ficou muito bravo, só que tipo, ele entrou sem pedir, foi lá, arrumou a porta e entrou e ficou dormindo lá. E aí o dono da casa pegou e foi lá, só que, galera, foi muito, ele foi lá galera, e só que ele levou uma arma junto galera, aí ele levou essa arma, já pra fazer alguma coisa, porque eles já tinham ligado pra ele, pra explicar, falaram que tinha uma pessoa dormindo na casa dele, e aí, já faz bastante tempo isso galera, o cara, ele, ele entrou com tudo no portão, e, e aí ele abriu a porta, os dois começaram a discutir, ele pegou uma arma, do carro ali, que eu falei pra vocês, ele pegou uma arma do carro, eles começaram a discutir, aí o outro da porta começou a falar, não cara, não precisa fazer isso, não sei o que, aí, o cara sem piedade, puxou o gatilho três vezes, deu dois tiros no coração, um tirou no coração, um na barriga, e o outro aqui também perto da barriga, e aí o cara morreu, eles levaram o cara lá pra dentro da casa, o cara que matou, enterrou o cara lá, não sei aonde, limpou toda a casa, e foi embora, e depois disso não fiquei sabendo mais galera, então é isso, a gente vai tá lá olhando pra vocês, a gente vai lá ver, então, tamo junto, fica aí, já que eu volto pro vídeo. Então galera, agora a gente vai tá indo lá, e como vocês viram galera, por enquanto eu estou sozinho, eu não sei se fica melhor assim, acho que assim não vai mostrar nada. Desculpa o vento aí, grisada, eu tô esperando o meu amigo, o cara tá, uma rápida vez no lugar que é. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é lá o lugar galera, é lá. É lá naquela cerca lá, a gente já vai tá indo pra lá galera, e eu não quero mostrar muito a gente chegando, porque aí fica ruim galera, é até a capacidade, eu não sei se tem gente, alguma coisa ali, então daqui a pouco eu volto com o vídeo pra vocês aí, e é nóis. Tá bom galera? Olha só, tamo de lanterninha, agora a gente vai lá pegar mais uma lanterna, por enquanto eu estou sozinho, mas eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui na rua galera, sozinho. Então, já que eu volto com o vídeo, e fui! Então galera, a gente já chegou aqui, tá aí eu e o Rian, a gente já chegou aqui galera, na casa, essa daqui como vocês podem ver, né? Caralho, 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 meu Deus, caralho, meu Deus, ali, caralho filho, ai, um gato preto, ai, não tem gato preto, não fica bom, né? Não, 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 calma, 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 não, não tem nada aí, não tem nada, não tem nada, calma, calma, calma que não tem nada, não tem nada. Tchau, tchau 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 Tchau, tchau